Brasil, olá, Ceará! Quero ouvir o grito de júbilo do Ceará! Vai! Ei, 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 eu sou do Ceará e mando um beijo pra você Ei, 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 eu sou do Ceará e mando um beijo pra você Ei, 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 eu sou do Ceará e mando um beijo pra você Ei, 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 eu sou do Ceará e mando um beijo pra você